As 10 motos mais roubadas do estado de São Paulo já foram divulgadas no primeiro trimestre, uma métrica do primeiro trimestre já foi divulgada e parece que os nossos combustíveis também vão ter um leve reajuste de nada, coisa pouca, vem comigo Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte Vamos falar hoje de um tema que há um tempinho já não é discutido, que é sobre as 10 motos mais roubadas na capital de São Paulo e muita gente pensa que é um tema batido, que não tem muito importância, mas isso aqui mostra um divisor de águas muito grande porque há um tempinho atrás teve uma polêmica absurda envolvendo esse tema e também pessoal, o tema que está em alta na internet, está todo mundo comentando, é a respeito dos combustíveis que parece que vai ter uma alteração, tá pessoal, vai ter uma alteração aí e parece que o chicote está estranhando eu vou trazer todos os dados aqui para você, tá, nos mínimos detalhes eu peço para você que fique até o final do vídeo, a gente vai discutir tudo isso aqui nesse vídeo em questão, beleza mas para você que está querendo comprar uma moto, tá bom, faça um seguro, não ande sem seguro na sua moto, meu amigo não dê bobeira, tá bom, o Brasil hoje não está para amadores, então assim, faça um seguro, tá bom faça uma cotação aqui embaixo, ó, corretor Santana, fala que veio pelo canal do Garage Notícias Marlon, tá bom que você vai ter um atendimento especializado, tá, há mais de 30 anos no mercado conseguindo vários preços legais aí para a galera tem um inscrito meu que falou que com ele conseguiu o seguro da Dominar 400, 400 reais mais barato olha só para você, Dominar 400 por 400 reais mais barato e fechou com ele o seguro, tá bom então é isso, corretor Santana, entra em contato com o corretor Santana aqui embaixo, beleza mas uma coisa tem os meus outros patrocinadores aqui embaixo também fechou? então vamos falar da notícia porque, ó, ó, delicinha estamos aqui no motor e o Rafael já joga na nossa cara quais as motos mais roubadas em São Paulo no primeiro semestre de 2023, tá bom e olha aqui, ó, levantamento da Iturã mostra que roubos e furtos de motocicletas subiram 29% na região metropolitana de São Paulo veja o top 10 das mais procuradas pelos criminosos esse vídeo aqui também é para você que está querendo comprar uma moto e mora na região de São Paulo tome muito cuidado, tá bom tome muito cuidado e se você está querendo comprar uma moto já fica meio ligeiro isso aqui é mais um impulso, mais um incentivo para você procurar o melhor seguro que você conseguir, tá não vai caindo em qualquer seguro tem muita seguradora aí que mete a faca, tá bom por isso que é bom você ter um corretor para procurar o melhor plano para você, tá bom não caia na falácia de qualquer seguradora, tá bom seja esperto, você vale a pena, seu dinheiro vale a pena você dedica horas de trabalho para ganhar o seu dinheiro não entregue de mão beijada para qualquer seguradora mas também não dê bobeira para entregar o seu bem de mão beijada para um ladrão, ok então vamos aqui, ó, ler mais as matérias e aqui, ó um levantamento mostra que as motocicletas que estão mais procuradas pelos criminosos na região metropolitana somente no primeiro trimestre de 2023 foram 15.210 roubos ou furtos de motos na área que representam um aumento de 29% em relação ao mesmo período de 2022 quando aconteceram 11.760 caramba, que aumento expressivo, gente sério mesmo, tá bom e a gente vai já direto para as 10 mais roubadas eu vou dar um zoom aqui para vocês, tá e a gente aqui, ó, pode ver deixa eu puxar minha câmera para cá como vocês já estão vendo aí, ó Honda CG 160 quase 5.000 motos foram roubadas na capital São Paulo dentro de 6 meses, rapaz aí vem seguido de Pfizer 250 que não chega nem perto da CG, meu amigo olha a CG 5.000, é a que mais vende, tá mas é a que mais é roubada também olha a Pfizer 250 816 unidades Honda CG 150 804 nem tem mais em linha essa CG 150 e ainda é roubada demais muito procurada, tá também é uma moto excelente os caras vão atrás mesmo depois vem a PCX em quarto lugar 779, tá bom Honda Twister que já saiu de linha também 616 XRE 300 que está naquela, né vai ou não vai 603 unidades Honda CG 125 495 unidades CG Lander Yamaha Lander 250 489 BROS 346 e MT 03 312 essa aqui foi o top 10 mais roubadas tá no primeiro semestre de 2023 isso levando uma curiosidade muito bacana porque há um tempo atrás saiu uma até atacaram o Tio Montanha a respeito disso sobre que a Dominar estava entre as 10 mais roubadas e não apareceu nem na foto a Dominar aqui, tá bom isso aqui joga por terra qualquer argumento que criadores aí de conteúdo fizeram para atacar o Tio Montanha ficou feio na foto agora, hein ficou feio na foto cadê a Dominar 400 aqui enfim, né então isso aqui foi a informação a respeito das motos das 10 motos mais roubadas no primeiro semestre tá bom agora vamos falar dos combustíveis que tá demais tá galera lembrando aqui embaixo na descrição tem a loja oficial do canal tá bom se você precisar de alguma coisa equipamento capacete jaqueta luva tá tudo aqui na descrição você vai ver aqui ó loja do canal tá vai estar o link ali entra lá você vai ver todos todos os produtos que nós separamos para você foi tudo separado a dedo tá pessoal só produto de qualidade agora olhando a matéria aqui do UOL tá que já começa daquele jeito quanto a gasolina deve subir nas bombas e qual o impacto na inflação se a gente desceu um pouquinho olha isso aqui começou a valer hoje o reajuste anunciado pela Petrobras de 16,3% na gasolina e de 25,8% no diesel segundo analistas os améns nas refinarias vai ter um impacto de cerca de 6% no valor da gasolina na bomba com reflexos também na inflação brasileira sabemos que não é somente 6% que chega principalmente nas extremidades do país onde o aumento é muito mais expressivo do que esse 6% que eles estão falando aqui né e aqui eles falam mais sobre o sentimento do consumidor a respeito do aumento tá o reajuste anunciado pela Petrobras é no preço para distribuidoras nesses casos os postos costumam repassar o aumento de preço ao consumidor final costumam sempre passar os estabelecimentos têm autonomia para definir o valor nas bombas vale lembrar que o custo para o consumidor final também inclui impostos mas se eu distribuir o combustível de margem de lucro de empresas e cadeia produtiva tá bom é lógico que eles vão repassar o valor para o consumidor final né meu amigo é toda uma cadeia de produção a revinaria depois a distribuição depois a venda para os postos e os postos revendem ao consumidor final então até chegar na gente eu chuto que a gasolina vai ter um aumento de muito mais de 6% viu e eu não acredito nesse 6% aqui não eu acho que vai ser muito mais do que isso tá e lógico que tem as expectativas aqui dos caras né a expectativa é de que a gasolina fique em cerca de 6% mais cara nas bombas e a corretora Warren Rana projeta um aumento de 6,32% no preço final e o economista da FGV André Brás Brás estima um impacto entre 5% e 6% eu acho que vai ser mais do que isso tá bom mas se você liga comenta aqui embaixo tá quanto que vai dar e aqui eles falaram né que a média que estava o preço e quanto vai ficar olha só quanto que eles vão falar que vai ficar o aumento da gasolina depois né desse repasse aí para as refinarias olha isso nos postos litro da gasolina estava 5,53% em média a pesquisa é da ANP e considera os valores praticados na semana passada casualmente seja de 6% o litro da gasolina passaria para 5,86% tá o cálculo considera o valor médio do combustível no Brasil e portanto poderia variar de um local para outro já o litro do diesel nas bombas estava 5,8% em média então né isso aqui é complicado eu acho é que nem eu falei para vocês vocês são lidos para comentar eu acho que o aumento nas bombas vai ser muito maior do que isso e todo mundo esquece de um dado muito importante que aconteceu né nesse ano que é sobre tá inflação né preço do petróleo que caiu no cenário internacional e eu vou mostrar para vocês esse gráfico aqui do G1 mostra muito bem tá o que aconteceu a gente vinha aqui numa ascendência muito grande é lógico que estávamos em tempo de né essa doença maldita que seifou muitas pessoas mas se a gente perceber desde 2021 vem uma crescente muito alta tá vendo 2,59 o preço da gasolina e vai embora 2,79 3,19 isso porque o preço do petróleo estava aumentando estava em alta quando deu lá em mais ou menos aqui ó vamos ver o diesel em agosto já teve a primeira queda mas em setembro começou a cair desde setembro o valor do petróleo no cenário internacional começou a cair muito e muita gente emocionada falou que é por causa disso as medidas que está sendo tomada não tem nada a ver estava caindo no cenário internacional e por conta dos juros aqui no Brasil está muito alto coincidiu para o valor do dólar ficar baixo também então coincidiu tudo tá bom então quando maior os juros mais a galera segura o dinheiro por isso que o dólar ficou embaixo em 4,70 teve vez que chegou em 4,46 e o barril do petróleo no cenário internacional caiu muito porém agora não está dando mais para segurar porque olha o valor do petróleo subindo novamente do barril do petróleo isso aqui é o valor repassado nas refinarias não confunda o que eu estou falando com isso aqui isso aqui é o preço do combustível nas refinarias mas para isso que está acontecendo nas refinarias o preço do petróleo no cenário internacional aumentou muito vamos ver se eu acho o gráfico do barril do petróleo só para a gente ver olha só eu achei um gráfico aqui que dá para a gente ilustrar bem isso aqui é um gráfico geral petróleo petróleo brand futures e aqui eu coloquei no filtro de um mês atrás e a gente consegue ver ela vinha aqui em uma baixa muito grande estava muito embaixo teve um pico aqui embaixo que foi no ano de 2020 e aqui no 2022 aqui bem nesse topo é 2022 quando o petróleo estava em alta e começou a cair começou a cair e os juros o preço do petróleo foi caindo 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 mas aqui é onde teve a curva a curva aconteceu em abril em abril a curva já tinha acontecido e o valor do nosso combustível ainda estava paralisado e já começou a subir de novo e agora quem vai pagar a conta meu filho quem vai pagar o aumento vai ser eu e você isso é mais uma vez o que sempre aconteceu no Brasil e em outros lugares também mas aqui no Brasil é fora de base que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco e o lado mais fraco sou eu e você tá meu amigo então é isso pessoal essa foi a notícia você é livre para comentar aqui embaixo pode comentar a vontade beleza e vamos debater mais sobre assunto tá bom a notícia está aí eu entreguei os fatos para vocês e o que os economistas falaram tudo em questão de gráficos os gráficos também que eu mostrei eu peguei o que os economistas falaram então você é livre para comentar aqui embaixo comente aqui embaixo o que você acha de tudo isso tá bom e tem muita gente perguntando mas por que você está trazendo notícias de combustível sendo que não é de moto cara nem só de moto existe esse canal o nome do canal é garagem notícias então a notícia o que se debate na garagem sobre carros, moto, família tudo tá e só que como esse canal é focado em moto tudo que atinge a moto indiretamente eu trago para vocês também beleza então é isso pessoal se gostou deixa o like se inscreva no canal e compartilha para gerar um beijo no coração e tchau